Turma da Mônica em Amar Eu tenho uma história. Lembra quando o Chico Bento ficou triste porque a vaquinha malhada estava toda brocochô? Perguntou Magali. Claro que lembro. Foi logo que o Cascão e eu fomos visitar o Chico na loça, disse Cebolinha. Zé Lelé, que acompanhava o Chico, perguntou. Que será que a malhada tem, sou? Ela está tão quietinha. Será que ela está com a doença da vaca cansada? Perguntou Zé Lelé. Tem as doenças da vaca louca, vaca gripada, vaca moiada e da vaca cansada. Magali disse que os meninos da Vila Bobrinha passaram o dia inteiro ao lado da vaca, dando muito carinho a ela. No dia seguinte, os pais do Chico Bento contaram que a vaquinha não estava doente. Só estava mais quietinha, porque em alguns meses ganharia um filhotinho. Nossa, os meninos ficaram felizes demais e algum tempo depois viram o filhote da vaquinha nascer, falou a Mônica. André interveio e comentou que a felicidade dos meninos da roça está em amar todos os animais. E lembrou de uma parte importante da oração de Francisco de Assis. Ó mestre, fazei que o procure mais amar que ser amado. E o Chico Bento e o Zé Lelé deram muito amor para a malhada e o seu filhotinho, completou Magali. O amor aos animais é lindo demais, suspirou Milena. Um amor de um Zé e dois Franciscos pelos animais. Zé Lelé, Francisco de Assis e o Francisco Bento, ou Chico Bento para os amigos, finalizou André. Um amor de um Zé e dois Franciscos pelos animais.